E aí Ah, eu peguei a hora, a ventana Janelau, janelau Bombe é nosso, bombe é nosso Oh, caverno, tem um caverno Caverno, caverno, caverno Ultimo, ultimo, ultimo Caverno, ultimo, caverno Caverno, ultimo, eu escutei Eu escutei, pô Alô, arô, arô Tuve dan granola, escrevei, pô 會 Around Não Joga muito caralho Você está em piroca muito grande Deja, que tido Sou um verga Que te passa o açúcar, toda a vida seguir esperando Que te passa o açúcar La favela está todo chorando Van pasando Van pasando los anos Não te acorda do mundo das 50 Me está tocado Tens medo que passe de volta Porque me se leva a porta a corona Por nada Cala a boca Toda a vida te acorda de Maradona Se que te doele Botada Muito, muito, muito bom